Aquela subidinha básica O que foi? O que a subida é longa O que a subida é longa e alta aqui, olha Uma olhadinha, gente Olha a tecida agora, hein? Olha a vista, que bonita Segura Segura Muito legal, gente Muito legal, gente Muito legal, gente Oh, meu Deus Não morremos, mas estamos bem Fala tchau, pai Puta vida, viu? Arrancou seus cabelinhos Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau